Dois carros blindados utilizados em operações de alto risco estarão à disposição das forças de segurança. Na academia de polícia, os militares do Batalhão Copa receberam as instruções e os equipamentos de segurança. Às 9 horas, eles começaram a deixar o local em direção aos pontos de possíveis protestos. O maior contingente estava nas proximidades do Excominas, onde acontece a FanFest. A coordenação agora é lançar o efetivo realmente no teatro de operações. O que está sendo feito desde as 7 horas da manhã. Já temos todos os locais de real necessidade, neste momento, policiados, com dispositivo montado e prontos para o início deste grande evento da Copa do Mundo. O comandante do Batalhão Copa alerta que a polícia vai agir com rigor, caso haja manifestações. A orientação parte de um princípio doutrinário de agir dentro do uso moderado de força. A força será utilizada de acordo com a ação de manifestantes. Então haverá uma graduação do uso de força. Quem sair para a rua com bomba, com pedra, vai ser preso? Imediatamente serão feitas buscas, revistas, prisões e apreensões nesse tipo de caso.